Enquanto produzir, como produzir e onde produzir, da pecuária é basicamente decidido pelas agroindústrias. Seja de aves, de leite, etc. O produtor não tem muita manobra nessas decisões. E todas as compras mesmo de insumos, uma grande parcela de insumos hoje da agropecuária, coordenada a compra, coordenada pela agroindústria. Isso é mais fácil olhar na pecuária. A agricultura já não é bem assim. O agricultor tem uma maior independência dessas decisões, para quem ele quer vender, etc., que tipo de insumos ele quer comprar. Então, nas leituras normais, digamos assim, não se verificam as relações da agroindústria com o resto da economia. Olha as relações da agropecuária com a economia, não da agroindústria. Aí eu tentei olhar isso, e esse esforço aqui é olhar a agricultura e a agropecuária e a agroindústria como um segmento único e que compram insumos. A agropecuária compra insumos, a agroindústria compra insumos. E esses dois segmentos vendem os seus produtos, utilizando serviços de distribuição. Aqui é uma forma de olhar agropecuária comprando insumos de um conjunto de atividades e a agropecuária vendendo os seus produtos para aquele conjunto de agroindústria e comprando alguns insumos também. Então, a visão tradicional da agropecuária. Agora, aqui o pessoal chama a atenção das relações da agroindústria, da própria agroindústria com o resto da economia. A dinâmica da economia brasileira depende muito das decisões e das compras da agroindústria, não da agropecuária. É um pouco nesse sentido que eu quero chamar a atenção. Então, o que mostra aqui, a agropecuária, a unha azul, a agroindústria de forma geral, de perigo e insumos do setor têxtil, química em geral, plástico, ideologia, etc. As relações econômicas do agroligócio com o resto da economia são muito mais intensas do que a forma que a gente visualiza e tenta dimensionar o perigo do agroligócio. Só um pouco essa é a leitura que eu estou tentando fazer agora. Só para dar uma ideia, a gente pegou algumas matrizes de 1985, 1996, 2005 e tentamos acrescentar as relações da agroindústria com os demais setores da economia. A linha que tem nessa linha, tem um X aí, a leitura tradicional não considera isso. Se a gente incluir essas dimensões, seria um acréscimo do valor adicionado que corresponde, do produto nacional, que corresponde também às atividades de insumos da agroindústria. Era isso que eu gostaria de trazer hoje. Agradeço pela atenção e para as perguntas. Sei que é uma fala bastante técnica, mas é muito voltada para esse processo de dimensionamento e a experiência ao longo do tempo é um esforço no sentido de definir o que realmente é o agroligócio, o que a gente pode. Tem dois passos nesse processo, que um é dimensionar e outro acompanhar. Muitas vezes você consegue dimensionar, mas você não consegue acompanhar. Que era o esforço anterior que a indústria de máquinas e equipamentos cobrava, colocava que a gente tem que aparecer no agroligócio. Como que a gente faz o acompanhamento? Você até pode aparecer, mas depois, como que a gente acompanha? Hoje você já tem isso. A gente depende muito das estatísticas oficiais, para que a gente consiga mostrar essas relações e fazer o acompanhamento ao longo do tempo. Isso acho que é o desafio também da FE, com indicadores agropecuários. Às vezes a gente quer que apareça. Você faz a indústria, um dos PIBs que a gente fez, o segmento pediu o seguinte, o setor de massas tem que aparecer. Mas o setor de massas não aparece nas estatísticas, está dentro da indústria, mas tem que aparecer no PIB. A gente pode gerar estimativas, mas acompanhamento, o que a gente faz é um detalhamento das atividades, etc. Então, aí a gente tem esse desafio entre o que é conceitualmente adequado, o que é preciso aparecer, o que é possível dimensionar. Então, fica aberto aí a questionamento.